Música Presidente da República inaugura a Campa Sadoso Magstal e a Cemitério Santa Cruz. Presidente da República, sexta semana, Ramutu Kho, representante do Parlamento Nacional, Governo, Conselho de Imprensa, inaugura a Campa Sadoso Jornalista, Rússia Inglaterra Magstal e a Cemitério Santa Cruz. Se o Estado até tem, Magstal foi uma minha contribuição para a libertação do Raio da Neninha, a Rússia e a minha carreira jornalística para o acontecimento do Massacre Santa Cruz e em novembro, tinham reunido a tosia sendo resenida, nem pelo que o mundo nem matam para o Timor-Leste, a minha sofrimento, a luta pela independência. Tanto hoje, desluto, mas de família direto, em minha fé, falo, ou a rua na Gréia, Kik e Estróle, depois, um boa rua na Gréia, na Terra, não conseguem mais. Então, isso é uma carreira, então, Max, minha família. Eu considero as famílias, também, o que eu não vou falar, eu não vou falar. Quando eu falo antes, a independência, eu não vou falar de Portugal, mas eu não vou falar muito, porque o apartamento vai, eu não vou falar. Então, sempre, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar. Portanto, o centro do Massacre, é mais aqui, dedicado, não foi, 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 não foi. A representante família, Maxtal, aprecia o estado no povo timor-leste, e reconheceu na Maxtal, minha contribuição, inclui que Irak Nebe participa na cerimônia de luto saudoso. E agora, entre breve, eu não vou falar, eu não vou falar. Quando eu falo antes, eu falo, eu falo muito naominha, eu falo com historias, mas eu falo aqui na universidade de Isolos, Moçanya. O que é isso? e 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